Para a memória e a nossa lembrança, um pouquinho da pousada Hakuna Matata. Hoje, 14 de junho de 2020, pela graça de Deus, estamos aqui em Morretes, na pousada Hakuna Matata. Olha que interessante essas plantas, né? Que são enxertadas nas palmeiras pelos passarinhos. Muito bem, cuidado. E aqui começamos já a ver um pouco do chalé que nós ficamos aqui. Eu, Gisele, papai e mamãe. Foi muito maravilhoso esses três dias que passamos aqui. Um verdadeiro descanso, muito bom. Um ar puro, inigualável. Inigualável mesmo, muito ar puro. Fazendo esse vídeo aqui para a memória, muito interessante. Daqui a pouquinho a gente filma o povo que está lá dentro se ajeitando. Daqui a pouco já vamos para casa. Hakuna Matata, muito interessante. A gente aprendeu o que significa sem preocupação. Uma expressão africana. É muito interessante. Lá na porta já apareceu meu pai. Deixa eu aproximar. Ai, eu errei. Estava escuro. E a mamãe que está ali. Bom dia, dona Bárbara. Bom dia, senhora. Já quase boa tarde. Fazendo aqui uma memória dos nossos três dias que passamos aqui em Hakuna Matata. Sem preocupação, não é mesmo? Amém. Gostou, não passei? Gostou, não passei. Amém. Que bom. Mas tá bom, esse vídeo aqui é para a nossa memória. Bom dia, dona Bárbara. Bom dia. E aí, vai tomar café agora? Sim, é hora deles. Bom dia, Marcos Valardinho. Vamos alimentar. Bom dia, vocês. E aí, vamos lá. Vamos acordar. Como que faz, sogra? Mostra aí. Nossa, olha aqui, ó. Olha, a sogra vai mostrar. Pega aqui a carne boa. A palmeira deve ser como o crente. Assim, ó. Começa pequeno, pequena. Vai crescendo. Crendo cada vez mais. Passando pelas provas. Aí vem as dificuldades. Vem os carrapichos. Mas a gente vai subindo, 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 subindo. E o céu é o nosso destino. E o céu é o nosso destino. E o céu é o nosso destino. E o céu é o nosso destino.